Seja bem-vindo ao Ateliê da Casa da Le Roi Merlin Projetos de Tilheiras, um espaço inovador e ao serviço da comunidade local que servirá de contos de encontro entre especialistas, clientes e todos os projetos do Habitat. Temos ao seu dispor um conjunto de espaços que podem ser requisitados gratuitamente para trabalhar nos projetos com os seus clientes ou com o apoio dos nossos especialistas. Pode fazer a sua marcação online ou a entrada no posto de boas-vindas. Além de um vasto espaço de co-working, onde os profissionais poderão reunir-se com os seus clientes, no Ateliê da Casa poderá contar com o apoio de colaboradores e especialistas nas três fases do seu projeto, pensar, criar e habitar. Seja na área da remodelação, design de interiores, organização da casa, certificação energética ou soluções de energia renovável, no Ateliê da Casa irá certamente encontrar a solução certa para o seu projeto. No Ateliê da Casa vão-se acompanhar as tendências, promover workshops da casa e dar resposta às necessidades e desejos das pessoas, através de um ecossistema em que os seus projetos se transformam em realidade. Faça já a sua marcação online ou na recepção e venha conhecer o Ateliê da Casa, inserido dentro da nova Le Roi Merlin Projetos em Telheiras, um novo conceito de loja 100% dedicada à inspiração e aos seus projetos e que conta com mais de 5 mil metros quadrados e 55 ambientes diferentes. Ateliê da Casa, o ponto de encontro com os especialistas dos seus projetos. Ateliê da Casa, o ponto de encontro com os seus projetos.